Nessa aula vou mostrar para vocês como, vou falar um pouco sobre as parcerias para o seu blog ou para os blogs dos seus amigos, para você indicar para eles e tal, alguma coisa assim, tá? Então, vamos lá. Primeiro, como vocês devem saber sobre a parceria. Fazer parceria, todo mundo acha que é simples, não é simples, é uma coisa fácil fazer uma parceria. Só que tem muita gente que faz a parceria errada, tá? O que fazer uma parceria errada? Por exemplo, eu tenho um blog que fala sobre tecnologia e eu resolvo aí fazer parceria com... Vamos ver aí, um blog de tecnologia e eu vou aí fazer uma parceria com o blog de roupa, por exemplo. Ou um blog que fala de moda, tá? Não necessariamente, eu estou falando que é errado, tá? Mas porque não é também certo. Pelo seguinte, você tem um blog de tecnologia e você faz para você ter um blog que fala sobre moda. Não faz sentido, tá? Por quê? O que acontece? Se você tem parceiros que falam de tecnologia também, com certeza o seu público-alvo vai ser mais atingido, tá? Agora, se você tem um parceiro que fala de moda, o que vai acontecer? A pessoa, ela vai entrar no blog, ela quer saber de moda. E se ela ver um parceiro que fala sobre tecnologia, ela vai se interessar. Ou seja, de cada 100 pessoas, uma ou nenhuma, vai aí clicar na sua parceria e vai acessar seu blog através da parceria de moda. Agora, se for um blog de tecnologia, vai se interessar porque você é parceiro de um blog de tecnologia, ele está afim de saber sobre tecnologia ou de ler sobre tecnologia e ele automaticamente já clica lá para ver o que você tem também de novo no seu blog, ok? Outra coisa, se você tem um blog de tecnologia, seu amigo tem um blog de tecnologia e ambos falam sempre o mesmo assunto, essa parceria, ela não vai, não vai, não vai estar ajudando nenhum e nem outro, tá? Por quê? Porque se ambos falam do mesmo assunto, utilizando as mesmas palavras, então por que que o internauta ou seu visitante, ele tem que clicar nos dois, tá? Se ele já sabe de um, então por que que ele tem que ir no outro, aí para estar sabendo da mesma notícia ou da mesma coisa que está escrito? Então não faz sentido, ok? Agora, as maneiras que você pode aí, tá? É divulgando o seu parceiro, né? Bom, as maneiras mais populares são banners, tá? Pequenos banners que são colocados aqui na lateral do blogger, tá? Na lateral do blog ou do site, ou então no rodapé do seu site com selos. O que são selos? São banners bem pequenos, tá? Com apenas o nome do blog, mais nada. Só o nome do blog e o link, claro. Só que muita gente aí opta por estar colocando os banners pequenos aqui. Tamanhos de banners, aí vai de você, tá? Como parceria não se paga, tá? Se trocam visitas, eu acho que assim, é uma troca de favores no caso. Então assim, eu recomendo, você tá colocando aí um banners pra cada parceiro, dependendo do tamanho da sua barra lateral, 150 por 60 ou 150 por 40, tá? Nada mais que isso. Agora se for uma, não uma parceria aí, já é publicidade. Se for uma publicidade aí, você pode fazer já 36 por 250, tá? Ou 300 por 250, ou 220, que é melhor, tá? Se for anúncio. Mas no caso de parceria, eu recomendo esse tamanho. Ou então 250 aí por 60 ou 40 também. Fica legal, tá? Já dá pra dar uma divulgadinha legal no parceiro. Já dá pra deixar ali na barra lateral o seu parceiro bem divulgado, ok? Mas eu não tenho muito pra falar mais sobre a parceria. A parceria é isso, né? É uma troca de favores. E a questão é só o banner, né? Pra você colocar ali. E como você coloca o banner, você é só uma imagem. Você importa a imagem do seu computador, do seu parceiro de envio. Você envia só pra ele. E ambos colocam no blog ou no site de vocês, ok? Uma outra forma também que vocês podem ir ainda colocando o banner tudo de parceria, colocava aqui na aba, tá? Onde eu tenho a galeria aqui, ó. Aqui eu coloquei a galeria. Eu posso criar uma página chamada parceiras. E o pessoal clica em parceiros e vê aí meus parceiros, né? Os que ajudam aí a divulgar. Aí está divulgando o meu blog, ok? Então, é isso que eu tenho pra falar. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre o que é a parceria. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, ok? Ou então, se matricule aí no curso, o Cursos Blogger Básico, né? Que é a que eu vou falar, vou dar dicas aí. E eu vou falar um pouco aí pra vocês. Vou ajudar vocês aí mais nessa questão do blogger básico, ok? Então, fui nessa. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Fui. 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 Obrigado.